Oi, eu sou a Jéssica e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um dos livros mais impactantes, mais marcantes que eu li nos últimos tempos, que é O Rei de Havana, do escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez. Esse livro é publicado agora pela editora Alfaguara e este aqui, essa versão, tem tradução, deixa eu ver direitinho pra falar pra vocês, de José Rubens Siqueira e esse livro foi presente da minha amiga Bárbara, do canal BD Barbary, é um dos autores favoritos dela e ela me mandou, querendo que eu lesse, mandou ano passado e eu tô lendo agora, né, li em 2022 e, gente, que livro é esse? É muito difícil pra mim escolher as palavras aqui pra falar sobre ele porque ele realmente traz algumas características que não são tão comuns, embora também não sejam inéditas, né, como por exemplo, essa coisa do realismo sujo, né, que ele traz pra sua escrita, é um livro que vai ter tudo aquilo que eu mais gosto na sua história, vai ter crítica social, vai ter personagens muito bem construídos, uma ambientação muito boa, então eu gostei muito, muito, muito da leitura, já tô adiantando aqui pra vocês que eu gostei e quero mesmo comentar com vocês aquilo que eu acho que mais vale a pena saber antes de entrar nessa leitura, caso vocês ainda não tenham lido. Mas, antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vinde, muito obrigada pela companhia, aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu trago aqui e se gostar, se inscreva, porque isso faz toda a diferença, deixa um like nesse vídeo, porque isso faz com que ele seja empurrado pra mais leitores e, claro, né, deixa um comentário sempre, porque isso é muito bom pra gente continuar a conversa sobre os livros. Eu deixo todos os detalhes e algumas informações complementares daquilo que eu tô falando aqui na caixa da descrição do vídeo, então vocês podem encontrar vários links importantes, vou deixar a resenha da Bárbara aqui também, recomendada pra vocês e, claro, o link pra comprar o livro, caso vocês fiquem interessados, se vocês comprarem por esse link, vocês me dão uma pequena comissão e isso me ajuda muito a cada final de mês. E, gente, vamos começar então a falar sobre esse livro, porque, assim, é o Rei de Havana, ele não é um rei suntuoso, tá, então não se enganem, existe uma grande ironia desde esse título aqui, mas também em outras partes do livro que eu gosto bastante. O Rei de Havana vai contar a história do rei, que é o Reinaldo, que é um menino, que quando começa a história, ele tem 13 anos e ele tá num período muito difícil da sua vida, porque ele tá justamente no momento em que ele perde toda a sua precária família, numa grande tragédia, que eu não vou contar pra vocês o que que é, mas o fato é que ele tinha uma mãe, apesar de não se dar muito bem com a mãe, a mãe tava ali, um irmão mais velho, um pouquinho mais velho que ele, com uns 14 anos, e uma avó que, embora não falasse, era aquela presença constante na vida dele. E, de repente, ele perde sua família, assim, num piscar de olhos, e acaba tendo que ir pra um reformatório, né, numa grande confusão que acontece depois dessa tragédia, ele vai, então, pra um reformatório, pra passar lá até completar 16 anos, alguma coisa assim. E é nesse reformatório que várias coisas começam a acontecer, e a gente vai se dando conta de quem é o Rei, o que que ele faz, como ele vai se formando como pessoa, e como essa formação tá ligada a essa grande desigualdade social que fez com que ele, o tempo todo da sua vida tão curta, tivesse passado sempre fome, necessidades básicas, né, e todo um desamparo que vai muito além dessas questões materiais também. Então, enquanto ele tava lá com a família dele, apesar de ele ter uma família presente, ele vivia constantemente com fome, eles viviam num lugarzinho que era tipo a cobertura de um prédio, mas não uma cobertura chique, né, era a parte, a peça que fica lá em cima no terraço, e que era dividida em duas, inclusive, e tinha ali uma outra família do outro lado do muro, vivendo também apertado ali como eles, era um cômodo só, e viviam quatro pessoas, né, sem chuveiro, sem luz, sem energia elétrica, sem água, enfim, e passando fome, né, que é mais incrível ainda. É claro que esses meninos, à medida que foram crescendo, eles iam tentando ganhar a vida ali pra pelo menos trazer um pouco de comida pra casa, mas era muito difícil a situação dessa questão da pobreza mesmo, né, de arranjar algum bico, ainda mais pra meninos que não têm escolaridade, enfim. Então, toda essa conjuntura já pré-tragédia, já era uma tragédia em si, né, e quando isso acontece, a vida dele piora muito. Bom, e aí a partir desse dia a dia no reformatório, que a gente vai vendo várias coisas de funcionamento daquele sistema, funcionamento do sistema também cubano, né, e ele precisa ficar ali até alcançar essa maioridade, mais ou menos, em que ele teria a possibilidade de sair, mas ele detesta o reformatório, ele detesta toda aquela coisa da ordem, ele que cresceu na sujeira, que cresceu na bagunça, que cresceu sem tomar banho, por exemplo, detesta tomar banho todos os dias, fazer higiene, né, ele é um personagem muito sujo. Então, aquela rotina vai enchendo o saco dele, mesmo ele tendo comida, refeições diárias, mesmo ele tendo ali a possibilidade de trabalhar e de fazer alguns passeios até com os alunos do reformatório. E aí, então, que à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo e vai se firmando também como ser humano, inclusive como homem, né, vai entendendo o que é que ele precisa fazer como homem, ele vai formando a sua masculinidade, nesse sentido de que ele precisa ser forte, ele não fala com ninguém, ele não se abre com ninguém, ele não consegue falar sobre os sentimentos. Então, ele é um personagem que vai se embrutecendo muito rapidamente e vai também ficando adulto muito rapidamente, né. e ali ele escolhe o que ele vai fazer da vida, que ele não quer aquela vida do reformatório pra ele, né. Então, além disso tudo, também tem uma questão da sexualidade que vai ficando muito clara ali, ele se firmando como esse macho alfa, a partir do momento em que ele descobre que o seu pênis tem um tamanho avantajado e além disso ele faz uma pequena cirurgia, ele acrescenta duas pérolas, entre aspas, duas bolinhas na cabeça do pênis e aí isso faz com que ele fique famoso, já ali já gera um zoom-zum, né, naquele ambiente que é um reformatório barra prisão, né. E também é uma marca de que ele esteve nesse reformatório que depois mais adiante vai aparecendo, né, enfim. O fato é que esse menino, isso tudo é assim, gente, no começo do livro, tá. Então, logo no começo já acontece esse monte de coisa, a gente vai vendo a realidade de toda essa vida que o rei leva, mas ele então decide fugir do reformatório, um belo dia em que eles fazem um passeio e a partir daí, podem acreditar em mim, que tudo começa a acontecer nesse livro. E aí, gente, é uma coisa muito interessante porque ele vai virando um andarilho, né, ele não tem paradeiro, ele não tem onde ficar, ele não tem mais família, ele fica mais ou menos uns dois ou três anos nesse reformatório e quando ele sai, ele vai direto lá no prédio onde ele tinha morado pra ver alguma coisa e ele vê que tá tudo abandonado, tá tudo ainda quase desmoronando, né. Então, ele faz contato com aqueles vizinhos que ele tinha e vai percebendo que a coisa é feia mesmo, que não tem muita saída. E tem muito disso no livro. A consciência de que pra pobre essa é a única opção, passar trabalho, né, passar fome e se resignar. E ele vai entendendo isso e lembrando dos ensinamentos da mãe, que, por exemplo, ensinava ele que ter fome não tinha solução e ele só precisava esquecer que passava fome. E aí, vocês imaginem, né, um personagem pobre, jovem, desamparado, circulando pela Havana, né, sem ter serviço, sem ter nada. Então, é claro que ele vai se meter em muita, 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 muita confusão, vai ter muito mal entendido, vai ter essa questão de ser um menino negro, mulato aqui na classificação do livro, tá, entre aspas. Tô falando aqui entre aspas porque eu não uso esse termo, mas o livro apresenta, né. Então, ele era um negro, claro. Então, ele tinha que tomar certos cuidados quando ele andava na rua, né. E especialmente porque ele andava sempre muito mal trapilho. Bom, daí em diante, é uma sucessão de acontecimentos que são quase aterrorizantes, assim, de tanta coisa ruim que acontece na vida do rei, né. Mas, ao mesmo tempo, é nesse trânsito todo e nesse ganho de experiência na rua que ele vai se tornando cada vez mais esse rei de Havana. Não só pela construção da masculinidade dele, né, que ele vai se apercebendo a partir do momento em que ele se encontra com várias mulheres, mas também porque ele vai dominando aquele, dominando, assim, na medida do possível, aquele ambiente e sabendo como se esquivar daqui e dali de um problema ou de outro. Então, ele vai se considerando cada vez mais esse rei de Havana. Preciso dizer pra vocês que esse é um livro extremamente escatológico. Isso significa que ele vai ter cenas nojentas e muito nojentas e várias cenas ao longo do livro inteiro. A sujeira toda, que também a gente pode pensar nessa metáfora pra sujeira da própria cidade de Havana mesmo, essa sujeira também tá nas atitudes e nas palavras do personagem rei e de outros tantos que tem aqui. Então, não esperem, não esperem um livrinho tranquilinho, tá, gente? Vai ter cenas horrorosas, assim, dessas coisas nojentas, como, por exemplo, personagens transando extremamente sujos e com, como é que chama aqueles bichos? Com chatos, por exemplo, sabe? Então, tem tudo isso aqui acontecendo nesse livro, mas aí entra também uma certa crítica, né? Uma certa cutucada nessa questão da desigualdade social, né? Porque, afinal de contas, ele só consegue se relacionar com essas pessoas e isso faz parte de quem ele é, faz parte do extrato social dele e ele gosta, ele se sente bem na sujeira. Bom, então tem essas cenas bem escatológicas, ele vai se apaixonar por uma mulher ali que ele encontra na rua e também vai encontrando outras mulheres, inclusive uma personagem travesti que é sensacional. Eu gosto muito dela, ela é minha favorita. E nisso, gente, nesses contatos que ele vai tendo, o olhar dele vai se ampliando pro mundo. Quando ele descobre, por exemplo, essa travesti e ele sente coisas por ela, ele fica muito enlouquecido. E essa personagem confronta ele, inclusive, com a própria masculinidade que a gente já vinha vendo sendo muito tóxica, né? Então, ela confronta e ele gosta disso. E essa é a única personagem que contrapõe toda a sujeira que eu tava falando pra vocês. Ela é uma travesti e ela se cuida muito da imagem, ela é muito asseada, o quartinho que ela tem é muito limpinho, ela tem sempre comida, ela tem sempre charutos, o quarto dela é cheiroso, e isso deslumbra o rei de Havana, mas também afasta ele, né? Ele, por mais que ele goste da ideia da limpeza e das coisas certinhas, ele não consegue trancapé nesses lugares. Então, por melhor que tenha sido o tratamento que essa travesti deu pra ele ali e que deu afeto também, ele não gosta, ele não quer ficar. Ao fim e ao cabo, ele volta sempre pra sujeira, que também é representada por essa mulher que é a Magda I, por quem ele se apaixona, que foi a primeira que deu bola pra ele na rua, né? Enfim, existem outras personagens que ele vai encontrando ao meio do caminho também, várias histórias paralelas, e a gente vai transitando por todo o centro velho de Havana, pelo Malecón, pro interior também, a gente vai conhecendo um pouquinho mais da Cuba interiorana, ele consegue se afastar às vezes e encontrar outros lugares pra ficar, lugares em que ele se considera mais protegido, e, enfim, esses vários detalhes vão surgindo ao longo da narrativa e vão mostrando pra gente tudo que tá mal organizado aí nesse sistema, né? E aí tem também, eu acho, um pouco de um olhar sobre a pobreza dentro do sistema comunista também. Então, ainda que ele não fale, não aponte alguma coisa claramente ruim, também tem essa questão perpassando, né? A narrativa, né? Como essa sociedade é organizada. E, bom, muita sujeira, muito, muito, muito sexo nesse livro, então se preparem, porque ele é quase um romance erótico aqui, ainda que ele nos coloque em alguns lugares desconfortáveis quando ele tá narrando tudo isso, né? Vai trazer um pouco de religiosidade, né? Da religiosidade afro-cubana, e aí foi o único ponto do livro que me fez um pouco de incômodo, porque é a questão da tradução, né? Traduziram a religião aqui da cubana como candomblé, e não é candomblé, é santeria. Então, eu sei que existem sempre opções, né? Dos tradutores e tudo mais, mas a santeria é diferente do candomblé, ainda que tenha muita proximidade, né? Tem a questão dos orixás, obviamente, mas a maneira de... Algumas coisas da ritualística são diferentes. Então, tem esses detalhes que vão aparecendo que eu gosto muito, tem uma personagem que também ela é espiritualista, e ela coloca cartas pras pessoas, e ela tenta ajudar o rei e não consegue. E aí, essa questão da religiosidade me pega muito também, né? Por eu ser o bandista, então eu fico sempre prestando atenção nessas coisas, mas eu gostei muito dessa cartomante, porque ela é a única que consegue falar um pouco mais com ele sobre uma amarra que ele teria, né? Com um morto, por isso que ele não conseguia ir pra frente, porque ele tava sempre carregando esse morto lá, que tava amarrado. Então, tem essas coisas, assim, que eu gosto muito, que eu acho que são muito latino-americanas, e que sempre me divertem quando eu vejo dentro do texto. Além disso, existe muita coisa de mostrar como é o comportamento dos turistas, né? Em Cuba, especialmente no Malecón, das coisas que acontecem, dos pequenos furtos, enfim. Gente, é todo um universo aqui que eu acho muito legal de conhecer, mas que eu não recomendo pra todo mundo, não, porque eu sei que tem gente que é muito sensível com esse tipo de escatologia que aparece aqui, e também com esses temas. Olha, o livro, pra mim, ele é uma tragédia, né? Então, não esperem uma coisa, uma Cuba bonita e festiva, não vai ter aqui. E, inclusive, eu queria destacar pra vocês que as epígrafes já dizem muito sobre esse livro. A primeira epígrafe dele diz assim, Somos lo que hay, lo que gusta la gente, lo que se vende como pan caliente, lo que se agota no mercado, somos lo máximo. Essa ideia do que que é esse povo, né? e o que que se vende sobre esse povo que agrada os olhares estrangeiros, que parece uma letra de música, Manolinho, o médico da salsa, é a referência, né? A outra epígrafe diz o seguinte, o subdesenvolvimento é a incapacidade de acumular experiência, e eu acho que isso fala demais sobre o livro, porque todas as vidas aqui que circundam a vida do rei são muito breves, muito, muito breves e muito banais. Então, as vidas acabam por nada, né? Vários acidentes inesperados, mortes precoces, prisões, tudo isso vai acometendo essas pessoas que circulam o rei e impede que esses personagens se desenvolvam, que cresçam, que durem, pelo menos, não duram, né? Tudo muito breve aqui, como é a existência das pessoas pobres que não têm condição mesmo nem de se alimentar, nem de trabalhar, nem de nada. Então, o subdesenvolvimento ligado a essa questão de experiência ou inexperiência é muito interessante. E a última epígrafe é uma parte da letra de uma canção cubana que diz assim, Tu no juegas comigo, que eu sou como candela. Não brinca comigo que eu sim como... como... como é que chama? Fogo. Eu como fogo. Candela seria a vela, né? Então, não brinca comigo porque eu sou fogo, eu como fogo. E isso é muito ligado à própria construção da personalidade do rei, né? Porque ele vai se tornando esse macho, esse macho que fica conhecido na cidade inteira pelas mulheres por causa do seu pênis enorme e com aqueles enfeites que deixam as mulheres loucas, mas também com esse reforço da masculinidade porque ele vai aprendendo que o homem não chora, ele vai aprendendo que o homem tem que se virar, ele vai aprendendo que o homem tem que se impor e isso até as últimas consequências que inclusive tá ligado ao final do livro. Então, não brinca comigo que eu como fogo, isso é muito representativo do livro. Por fim, eu quero só ler um trechinho pra vocês que vai falar sobre essa falta de sentido da vida da pessoa pobre, né? Miserável no caso dele que não tem o que comer. Basicamente, ele vive à base de rum e de maconha, né? Então, é realmente uma vida precaríssima. E aí, ele é um personagem que tá sempre falando sobre o quanto ele não se interessa por pensar nas coisas porque não serve pra nada. Ele evita pensar nas coisas. Então, tem um trechinho que diz bem no começo aqui, assim, no fim pensava não tenho nada pra fazer nem aqui fora nem lá dentro. Para que a gente nasce pra morrer depois se não tem nada pra fazer? Não entendo pra que passar por todo esse trabalho? Viver, disputar com os outros pra não fuderem você e no fim de tudo a merda? Ah, tanto faz estar aqui fora como lá dentro. No momento em que ele tá cogitando essa questão da saída do reformatório, então, ele vai percebendo que não tem muito sentido essa vida. Não faz sentido viver desse jeito, né? Então, já que não faz sentido eu não vou me preocupar pensando sobre isso e eu vou viver cada dia de uma vez. Mais adiante tem um trecho também que ele fala que ele não vive nem assim o minuto seguinte, é o segundo seguinte. Ele não pensa no futuro, ele não pensa no passado. Ele não pensa em nada, ele só trata de sobreviver. E isso, gente, isso é extremamente duro, né? Então, é um livro que vai falar de toda essa dureza, que vai falar dessa população pobre, dos excluídos, especialmente pelas pessoas que ele vai encontrando no mundo do caminho, como prostitutas, mendigos, velhos, bêbados, ladrões, tudo isso é o que ele vai encontrar e com quem ele vai conviver e que, de certa forma, vai encaminhar o destino dele. Então, é um livro que, ao fim, se torna muito triste, eu fiquei muito mal quando terminei ele, assim, e eu recomendo pra vocês só se vocês estão acostumados com esse tipo de literatura e se vocês gostam de conhecer, né, outros lugares, assim, perceber outras comunidades, a pobreza, pensar sobre a pobreza, né, que eu particularmente gosto de pensar sobre isso, mas escolham muito bem o momento da leitura. O livro me lembrou vários outros, mas especialmente em contexto brasileiro, o Rubem Fonseca, no primeiro conto do livro Feliz Ano Novo, né, o conto Feliz Ano Novo mesmo, me fez pensar muito nessa realidade aqui também, quem já leu vai entender, e também o Temporada de Furacões da Fernanda Melchor, que é uma escritora mexicana, que eu acho que também dialoga bastante com isso aqui, só que o Pedro Juan Guterres é mais explícito, ele é mais escrachado, ele é mais escatológico, então, eu acho que não vai agradar todo mundo, só se vocês gostam de ler sobre esses temas, mas assim, gente, a escrita é incrível, o humor do texto também é incrível, a ironia, e especialmente a ambientação e a construção desses personagens, a ambientação é maravilhosa, a gente consegue enxergar a Cuba total, assim, pela forma como ele descreve, e a construção dos personagens também, que vão cada vez mais se complexificando, então, é isso, esse é o meu comentário sobre o Rei de Havana, eu espero que vocês tenham gostado, e claro, quero muito que vocês me contem, se vocês já leram o Pedro Juan Guterres, esse cubano icônico aqui, que está se mostrando muito provocador, e se vocês têm alguma outra recomendação, eu sei de outros dois livros dele, o Fabián e o Caos, e também a trilogia Surge de Havana, e eu quero ler, mas não por agora, mas se vocês já leram, me digam o que vocês acham, porque assim eu já vou me preparando também em relação a esses outros livros, quero agradecer a Bárbara por esse presente, foi muito bom conhecer o Pedro Juan, e agradecer vocês por assistirem até aqui o vídeo, eu vou me despedindo, e a gente se vê no próximo, tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti